Você sabe quanto ganha um motorista de caminhão aqui no Brasil agora em 2020? Veja o salário na sua região, no seu estado e veja se vale a pena. E eu me chamo Jová e seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Rodoviário. Solta a vinheta! Hoje eu irei estar falando para vocês o salário base de cada estado no país. Posso ser que haja alguma diferença, tá? Esses dados eu peguei no dissidio.com.br e no salário.com.br. Não tem benefícios e nem plano de saúde. É somente o salário base. Caso esse salário não esteja batendo com a sua região, deixe aqui no comentário qual o salário que você está ganhando aí, o salário da sua região. Então, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E vamos lá para o Acre. O salário base lá é R$ 1.639,90. Já em Alagoas, é R$ 1.559,27. No Amazonas, R$ 1.807,77. No Amapá, R$ 1.784,42. Na Bahia, R$ 1.803,20. No Ceará, R$ 1.652,97. No Distrito Federal, R$ 1.703,20. É o mesmo valor do Espírito Santo, R$ 1.703,20 também. Fiz também um comparativo do salário motorista urbano e rodoviário, que são muito paralelos um com o outro. Vou deixar aqui no card, aqui em cima. Quando você terminar esse vídeo, você pode conferir e ver o salário do motorista em cada região do país. Em Goiás, R$ 1.637,25. No Maranhão, R$ 1.826,00. Minas Gerais, R$ 1.750,97. Mato Grosso do Sul, R$ 1.743,34. Em Mato Grosso, R$ 2.019,56. No Paraná, R$ 2.022,27. Na Paraíba, R$ 1.712,74. No Pernambuco, R$ 1.947,67. No Piauí, R$ 1.619,38. No Paraná, R$ 2.013,83. No Rio de Janeiro, R$ 1.770,56. Está abaixo aqui no Rio de Janeiro, hein? Muito baixo. No Rio Grande do Norte, R$ 1.754,89. Está bem abaixo também. Rondônia, R$ 1.826,89. Roranima, R$ 1.713,16. Rio Grande do Sul, R$ 1.947,91. Santa Catarina, R$ 2.078,10. Sergipe, acompanhando Santa Catarina, R$ 2.078,10. Já em São Paulo, R$ 2.052,10. Já no Tocantins, R$ 1.806,52. Pessoal, veja o seu estado, confira de novo direitinho se bateu aí com o que você ganha. Se você está como motorista de ônibus, está procurando ir para o caminhão, esse é o salário base de cada estado. Posso ser que diferencie para mais ou para menos, segundo o site salario.com.br e decidio.com.br. E pessoal, se você chegou nesse canal e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe aqui o seu comentário e não se esqueça de ativar o sininho. Toda semana tem vídeo novo sobre treinamento, processo seletivo, sobre acidente, tá? E meu amigo, faça o seguinte, corra atrás porque Deus irá abrir uma porta para você. Que Deus te abençoe.